A Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa foi fundada em 1984 no Porto com a intenção de intervir de forma marcante nas comunidades científica, económica e social através de iniciativas integradas de ensino, investigação, extensão e empreendedorismo no âmbito da biotecnologia. Atualmente oferece três licenciaturas, de acordo com o processo de Bolonha, Ciências da Nutrição, Microbiologia e Bioengenharia, esta última com especializações em Engenharia Biomédica, Engenharia Alimentar e Engenharia do Ambiente. Oferece também um leque de mestrados que permite a especialização do segundo ciclo nestas áreas. Este empreendedorismo constitui um dos quatro grandes vetores estratégicos, junto com a Economia Social, o Voluntariado e a Internacionalização, que orientam o plano estratégico em vigor. Sendo a Uidltec uma empresa de base tecnológica, fez todo o sentido iniciarmos no CIDEI, pela proximidade ao sistema científico e pelo enquadramento em ambiente universitário. No caso da Uidltec fez toda a diferença.